Olá pessoal, bom dia. Hoje eu tô fazendo o desafio do ovo. Eu fiz dois ovos e café sem açúcar. Eu tô me achando muito lichada, sabe? Lichadinha mesmo. Eu vou ficar sete dias pra ver o que acontece. O primeiro dia tá descendo legal, né? É assim, de manhã é dois ovos e café. Meio dia é ovo e salada. Muita salada. Não tem feijão, não tem arroz, não tem nada. É só o feijão, é o ovo. É assim, o pobre é que eu não gosto, assim, sabe? Só gosto só da amarelinha do ovo, na cara. Não gosto. Gosto só da gêmea. Joinha, gente. Gente, ó, tô muito grata, muito obrigada, gente, por quem tá me seguindo. E para quem não tá me seguindo também. Eu tô falando mesmo assim, tô gripada, muito resfriada, gente. Peguei uma gripe. Só Deus sabe. Mas ó, que Deus abençoe vocês aí, ó. Deus abençoe grandemente por quem tá me seguindo. E quem não tiver também. Ó, Deus abençoe. E aí, ó. Por isso a pessoa, ó. Essas pessoas que... Que ficam magras, assim... Fazem uma dieta, fica magra. Fica azeda. Porque coisa coisa, isso aqui não é comida de jeito não, velho. Deus me perdoe. E aí, ó. E aí, ó.